Tenta o passe aí o Pedro, dominou o Vinícius, tenta o passe do corredor pro Pedro E lá vem ele, uma bomba nas mãos do goleirão Denis Um abraço pro João Pedro aqui, tamo junto, Joãozinho, parabéns pela vitória Passe pra frente, lá vem o Vinícius, tentou uma bomba, Denis Tenta o drible, tem aberto aqui na direita o Gabriel Perdeu a bola pro Pedro, Pedro passou por dentro Dominou o Lucas, tentou o giro, bom giro do Lucas Gol Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror, appears no friend to me It's not working now, maybe it's the chemistry It's time to break up, no walk Dominou o centro de gravidade e foi bem na marcação Pela postura do Pedro, Vinícius, passe por dentro Tabelinha, gol Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror, appears no friend to me It's not working now, maybe it's the chemistry Atrás, Cauã, Fabrício, pisou de calcanhar, boa jogada Fabrício bateu, Otávio Tentou guardar pro meio, Cauã bateu de pico, bola de giro Pela bola, ali O Negrini, e já conseguiu o passe E lá vem a DI, bateu uma bomba, defendeu o gol Quem tá curtindo a transmissão, tem eu falando de futsal Obrigado a todos que participam, que curtem o nosso trabalho E tu passe pra frente, recuperou E lá vem Fernanda, cara, no gol Já solta ali com o Luca Perdeu a bola pro Leonardo Chega ali rasgando o Thiago, bateu, Nick Pra lá e pra cá Tentou o pinball, linda jogada no Cauã É habilidoso Passou pro Eduardo Pisou Tentou bater na esquerda Gol Na direita o capitão Enzo, acelera pelo corredor Passe pro Luca Luca domina Vida de frente, bateu cruzado Deni Tem a DI Vinícius Abriu com o Enzo Tem um passe pro fundo Pedro Tentou o passe por dentro Boa bola pro Vinícius Na cara do gol Deni E faz barulho a torcida Enzo Passe pro fundo Pedro Tentou bater pra dentro da área Rasgou o Daniel Lucas 4 e 49 Vinícius Tem aberto o Enzo Dominou Volta mais atrás Vinícius Abriu na esquerda Com o Luca Tentou bater pra fora E teve um tempo Com o Vinícius O Lucas já sobe um pouquinho a linha 2 e 1 da cap Vinícius Bateu Deni Vinícius Passe pro fundo Pedro Tentou bater pra dentro da área Salva Luca Repense o Luca É pra ele Luca dominou Bom pivô da equipe da DI Tentou o gílio Eduardo bloqueou Sobra com o capitão Enzo Uma bomba Gol Brincou pela bola Enzo Recupera pra DI E é contra-ataque da DI Vinícius Bolão Luca Encarou no gol Bateu Denis O Pedro Tentou o passeio pra frente O Vinícius A bola vai sobrando com o Luca Luca Tem aberto o Enzo A galera mandou tocar pro Enzo Desviou Gol 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 Vai pro X1 Ele arrasa todo pra cá Pra ele poder cortar pro meio Calan Balançou Levou pro meio Linda jogada Vai bater Defendeu Miguel Tentou oi Tentou oi Tentou oi Can make a better me Better believe it Tentou oi